Que deixa o sol dessa manhã tão cinta A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos, então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo dos furos Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido O que foi escondido é o que se escondeu O que foi escondido é o que se escondeu O que foi escondido é o que se escondeu O que foi escondido é o que se escondeu O que foi escondido é o que se escondeu